Durante toda a manhã desta quarta-feira, agentes da Secretaria de Conservação do Rio de Janeiro trabalhavam no reforço das vias da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste do Rio. A medida foi tomada após serem registradas duas mortes por acidente de carro em apenas uma semana. Na manhã desta terça, uma mulher morreu após cair com o carro que dirigia em uma ribanceira. Bombeiros foram acionados, socorreram a vítima, mas ela não resistiu aos graves ferimentos. Há uma semana, outra mulher também foi vítima fatal em um acidente no mesmo trecho da serra. Um levantamento informal feito por moradores que residem na região contabilizou 180 casos de carros que caíram em ribanceiras da serra desde 2000. Para quem passa por aqui todos os dias, a insegurança na via é um problema frequente. Choveu, você pode vir aqui, é dois ou três acidentes aqui. É um subindo, um entrando para dentro da mureta. A frente da minha bicicleta foi trocada semana passada, uma senhora derrapou e destruiu a bicicleta. Eu pulei, o pessoal sabe, esses bicicletas aqui me conhecem. Não adianta, não vai ser, isso é paliativo. Amanhã tem acidente aí. De acordo com o levantamento do corpo de bombeiros, até julho deste ano, dez carros já caíram em ribanceiras aqui na Grajaú-Jacarepaguá. O número é maior do que o do ano passado, que foram nove carros. Somente nessa região onde estamos, conhecido como Curva da Morte, é possível observar facilmente cinco carros acidentados. Incluindo o acidente de ontem, quatro pessoas morreram em desastres na via somente neste ano. Para este diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, a segurança feita através de grades de proteção não é suficiente para evitar tantos acidentes. É preciso que outras medidas sejam tomadas na região. É uma estrada perigosa. Agora, pode ser minimizado esse perigo? Com certeza. Agora, precisa ter radar ao longo da via inteira. Não adianta botar radar no início, como tem lá na descida, que as pessoas que passam aqui constantemente sabem que só tem naquele ponto. E depois acelera o resto da estrada inteira. Ela tem que ser sinalizada ao longo da via completa. E depois acelera o resto da estrada inteira.